Uma declaração do governador de Minas Gerais, Zema, tem repercutido entre políticos e nas redes sociais. Ao falar sobre a reforma tributária, em uma entrevista ao Estadão, Zema sugeriu a criação da Frente Sul-Sudeste, se contrapondo ao consórcio Nordeste, que foi criado em 2019 com nove estados da região, com o objetivo de atrair investimentos e alavancar projetos de forma integrada entre eles. A proposta de Zema é se defender no Congresso de Perdas Econômicas e responder às ações dos estados do Norte e Nordeste. Abre aspas, outras regiões do Brasil com estados muito menores em termos de economia e população se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si olhando só seu quintal, perdemos, disse Zema. A fala do governador foi vista como separatista e preconceituosa, principalmente entre os políticos de esquerda. Já Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, manifestou-se a favor da proposta de Zema. Em junho, durante o encontro do consórcio Sul-Sudeste, o governador já havia sido alvo de críticas ao dizer que o Sul e Sudeste têm mais potencial, pois, abre aspas, diferente dos demais estados, tem uma proporção maior de pessoas que trabalham em vez de viver de auxílio emergencial. Fecha aspas. Fecha aspas. Fecha aspas. Fecha aspas. Fecha aspas. Fecha aspas.